Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 10, que tem como tema o Ministério do Mestre ou Doutor. O nosso textual está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e está escrito assim, De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verdade prática, os vocacionados por Deus para o Ministério do Ensino, são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e ainda a Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1. A lição de hoje é uma lição super importante, e nós temos três, quatro objetivos. Objetivo geral, retratar a missão do Ministério de Mestre, e ainda três objetivos específicos. Primeiro, apresentar que Jesus, o Mestre da Galiléia, é Mestre por excelência. Segundo, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a Igreja do Primeiro Século. E terceiro, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na Igreja local. Mais uma vez, professor Joás está comigo aqui. Professor, muito bem-vindo. Estamos diante de uma lição importantíssima. Demais, né? Como todas as outras, né? Verdade. Mas essa é especial, né? No nosso contexto cultural, na nossa realidade como Igreja, é um ministério muito excelente e muito necessário, né? De mestre, de doutor. É bom quando a Igreja recebe esses presentes, né? É uma responsabilidade muito grande para quem tem esse ministério, professor. Tanto é que o nosso textual aqui, mais uma vez, né? Vou falar a última parte, a última frase do textual, de se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É um trabalho árduo, trabalho do mestre ou doutor, né? Se a gente for olhar a nível secular, vamos falar assim, um mestre ou um doutor, a nível, vamos falar assim, no nosso ensino brasileiro. Por exemplo, ele enfrenta lá algum tempo no ensino fundamental, ensino médio, depois acabou que ele vai para uma faculdade, dependendo do curso, quatro anos, cinco anos ou algum dele, até mais seis. Depois vem a pós-graduação mais dois anos, vem o mestrado mais dois anos, três anos algum dele, tem mestrado até um pouco mais. E depois um doutorado, um PHD mais quatro anos. Olha o tempo de estudo. Em relação à palavra de Deus, essa conexão aí, o original desse mestre e doutor não foge muito disso aí não, né? São reconhecidos pela igreja, talvez justamente por conta dessa dedicação, né? A dedicação em ensinar, ela não vem antes da dedicação em aprender, né? O que a gente percebe é que, assim, a gente chama um monte desses presentes, esses dons ministeriais, a gente não tem problema em chamar alguém de pastor, alguém de apóstolo, né? Dadas as devidas proporções aí, né? Mas a gente não chama muita gente de doutor, de mestre, né? Talvez porque quando a pessoa chega a um nível de conhecimento, assim, dentro da igreja, às vezes ela toma uma postura diferente da que é exigida pela escritura, né? O mestre, o doutor deve ser humilde em ensinar e deve ser humilde para aprender, para ensinar. Ninguém ensina nada que não aprendeu antes, né? Então, talvez, culpa nossa, né? Que não temos humildade em aprender, nem em ensinar. O termo não é tão usado como poderia ser, né? Pois é, professor, e nesse contexto aí que a gente vem falando aí sobre essa lição, por isso que eu falei, destaquei no início aqui a importância dessa lição, porque eu vou até ler a introdução para a gente iniciar. O Ministério do Ensino da Palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função de mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Então, por isso, assim, a raridade desse ministério nos dias atuais. Hoje, com o advento da internet, tem muitos ensinadores, muitos filósofos por aí afora, né? Mas quando você vai olhar o tempo de caminhada, o tempo de aprendizado, aí põe em xeque esse ministério. Tem muita gente ensinando, tem muita gente falando, né? Mas tem pouca gente ensinando a palavra, né? Traduzindo a palavra para os mais humildes intelectualmente. E, assim, isso é lamentável, né? E tem menos ainda fazendo isso com humildade, né? Então, é lamentável que seja assim. Nós temos, sem dúvida, muitos mestres, muitos doutores. Mas a mídia dos mestres, dos doutores não é tão concorrida quanto a mídia dos falsos mestres, dos falsos doutores. Não sei se eu estou me fazendo entender. Você vai para certos arrobas aí, né? Vamos pegar um Instagram, um YouTube. E você vê milhões de pessoas seguindo o que alguém está falando de vazio, de filosofia humana, de autoajuda e coisas desse tipo, né? Aí você vai para um arroba de um Luiz Saião, né? Um doutor, um mestre, né? Não é tão concorrido. E, infelizmente, né? Se você for olhar pela utilidade, devia estar abarrotado, é o do Luiz Saião. Vamos falar de um outro que não está entre nós mais, né? Mas é um pastor muito conhecido no nosso meio das Assembleias de Deus. Tive o privilégio de ser aluno dele. Mesmo que foi por um tempo curto, mas tive o privilégio de ouvi-lo e aprender muito. E já li muitos livros dele, pastor Antônio Gilberto. Nossa, isso é... Nós tivemos muitos mestres, né? Muitos. Doutor Antônio Gilberto. Aí você for lá, Bernard Johnson, né? Pastor Severino Pedro. É, a gente teve muitos mestres, né? Muitos homens bons. Pois é. E, professor, que a gente sempre fala isso, né? Se a gente for olhar o ministério ou se a gente for olhar... Vamos falar assim, a história dos reis de Israel, como que esses homens eram... Eles tinham uma tutela, né? E a gente não vê nenhum rei, exceto dois. Um dia de Josias, que assumiu o trono com oito anos, mas todos os outros assumiram o trono aí, acima dos 25, 30, exatamente pelo aprendizado. Pelo fato de ter essa tutela, de demorar tempo, vamos falar assim, no aprendizado mesmo. Então, um dia eu falei com... A gente entrar aqui no comentário, um dia eu falei com a determinada pessoa, ela falou assim, mas, ah, eu não vou na escola dominical não, porque tu que fala, ó, eu já sei. Então, vai pra ensinar. Já pensou? Eu já ouvi isso de bons mestres, de bons professores que tive, que quem não tem a humildade de sentar pra aprender, não pode assumir uma classe, assumir qualquer coisa pra falar. Uma declaração dessa aí, ou é muito ingênua, ou é muito pretenciosa. Não sei qual das duas, né? Nossa, eu gostaria, já pensou? Não vou ouvir o Silas Daniel, não. Tudo que ele sabe, eu já sei. Nossa, você já pensou? Como perde, né? Um sonho que eu tenho, né? Saber tudo que o Silas Daniel sabe, né? Mas falta muita coisa pra chegar lá, né? Você pega o pastor José Martins agora, né? É muita gente, temos camarada boa aí, né? Então, é muita... Eu não sei se é pretensão ou se é ingenuidade, né? Agora, professor, tem gente que pensa que esses mestres estão longe, né? Mas tem alguns perto de nós aí, né? Não é? Nós temos bons mestres aí à nossa volta, né? E pertinho de nós, né? A gente, de vez em quando, fala de alguns aqui, né? É verdade. Aqui mais de perto. É verdade. João de Deus está sempre na nossa lembrança, né? É. Eu tenho um mestre que eu cresci aos pés dele, né? O pastor Anacleto é o maior que eu conheço, né? É o melhor. Pra mim, o Silas Daniel tem um lugar especial no coração, mas o pastor Anacleto, você sabe que... E, de fato, você não está falando mentira, você está falando verdade. É. Como aprendemos com o pastor Anacleto. E tem outros aí, né? Podemos citar outros aí. É. Tem homens aí, doutores aí, como o pastor José Dereck Miranda e tantos outros aí. Isso é muito bom a gente... Pois é. Estou falando que a gente perto de nós aqui. É. Esses precisam ser nossas referências. Sim. É. Referência de pessoas boas. Porque a gente vê o viver deles, né? Exatamente. A gente consegue enxergar onde eles estão pisando, pra onde eles estão indo, né? E aí o ensino fica mais realista, né? Verdade. Concreto. Isso é muito bom. Bom, professor, nós já mostramos aí as pessoas que estão com a gente aí pra que viemos a essa lição. Já deu pra perceber aí que a lição é muito complexa. Pois é. Mas é uma lição boa pros dias atuais, né? Pois é. Vamos lá. Capítulo 1º, Jesus, o Mestre por Excelência. O Mestre da Galiléia, o ponto 1, o segundo, o Mestre Divino e o terceiro, o Mestre da Humildade. Três topos aí extraordinários. Primeiro, o Mestre da Galiléia. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. No Ministério do Terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções, amá-lo ou odiá-lo. Professor, e quando a gente olha a Galiléia, uma cidadezinha pequena, né? Será que pode vir alguma coisa boa de lá? Pois é. Ser mestre na Galiléia, né? E naquele contexto é interessante que o Mestre não é igual a gente vê hoje muitos mestres. Por que fizeram mestrado, fizeram doutorado? Naquela época era uma dedicação ao estudo desde os quatro, cinco anos, né? Para se tornar um mestre, crescer aos pés de um era um requisito, né? Então, não podia ensinar sem aprender, né? E aprender desde cedo, desde os quatro, cinco anos. Então, era reconhecido, né? Você vê Nicodemus quando chega de noite para conversar com Jesus, né? Bom mestre, sabemos, né? Ele fala que sabe que ele é mestre em Israel, né? E é mestre vindo de Deus, ninguém podia fazer o que ele fez sem que Deus estivesse com ele. Então, é um mestre reconhecido, né? Num lugar pouco ortodoxo, né? Verdade. Em matéria de conhecimento, né? É, e quando a gente olha, por exemplo, se a gente for falar, né? Se a gente for falar hoje dos pais da igreja, por exemplo, Eusébio de Cesaréia e tantos outros, né? Estou citando alguns. Um dos celeiros, o celeiro dos pais da igreja em termos de conhecimento, de profundidade, de raiz na ortodoxia bíblica, era em Alexandria. Pois é. No Egito. Pois é. Podia ser no Partenon, né? Podia ser no berço da filosofia, né? Sim. Podia ser em Roma, mas está vindo lá do Egito. Não é? Mas assim, quando a gente olha para isso aí, a gente olha a dedicação dessas pessoas. O tempo de estudo, o tempo de debruçar na palavra. Ninguém chega a um posto desse à toa. Primeiro é porque Deus quer, Deus capacita com o Espírito Santo, a gente sabe disso, não tem dúvida nisso aí. E, segundo, é porque é o trabalho desse pessoal. Então, isso é fantástico. Quando a gente olha, isso aí é extraordinário. Extraordinário. Vamos lá, professor. Ponto 2 aí. Mestre Divino. Já citamos aí o Mestre da Galileia. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemus, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum em seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Olha bem, além de estar numa cidade pequenininha, vamos falar cidade, mas um distrito, um município pequeno na Galileia, que pertencia aos judeus na época e até hoje, todos reconheciam como sendo alguém vindo de Deus e estando com Deus. E sendo Deus. Pois é. E quando a gente vê a figura de Nicodemus reconhecendo isso, é alguém que tem esse conhecimento, alguém esclarecido nas ciências da época e olha para Jesus e vê um mestre vindo de Deus. Com esse dom ministerial que a gente está falando também não é diferente. Verdade. Os mestres são sempre reconhecidos como vindos de Deus. Alguém não pode se auto-intitular mestre e sair ensinando sem o aval da igreja, sem o aval do próprio Deus que levanta mestres e dá para a igreja. Nós estamos na onda da internet, esses dias agora eu estava vendo um determinado pastor e ele estava lá respondendo aquelas perguntas, que está todo mundo nessa fase agora, está todo mundo nessa tendência agora. Depois do Ciro Zimbordi, veio André Valadão, aí todo mundo agora está nessa vibe. Virou férbio, né? Inclusive nós temos um quadro aqui que também respondendo as perguntas assim, muito bom, né? Nós somos suspeitos em falar, mas está lá no YouTube, todo mundo pode acompanhar. Alguém perguntou para ele assim, pastor, eu queria me tornar um mestre, como é que faz para você ir? Qual é o segredo? Aí ele foi responder o seguinte, meu amigo, você tem que debruçar na palavra, você tem que estudar muito, você tem que receber esse dom e se chamar de Deus. Isso não é coisa natural, isso não é coisa humana, não. Eu achei legal a resposta dele, porque são respostas rápidas, né? Isso não é para ninguém se autopromover. Isso é algo dado à igreja. Esses dons espirituais, ministeriais, não são para autopromoção. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, né? Esse dom, por exemplo, ministerial de mestre ou doutor, não é para a pessoa achar que é mais que o outro. Não, pelo contrário, ele vai receber um maior peso de julgamento por esse dom ministerial que ele exerceu ou não. Então isso é uma responsabilidade a mais. Você vê que até o tema do tópico 3 aí, eu estou adiantando, mas a gente entrou no assunto, até na cultura judaica, um mestre não se dobrava diante de ninguém. E isso não era só no sentido literal, né? Em todos os sentidos, até os figurados, né? No sentido de... ele é a autoridade máxima em termos de conhecimento. Então, havia uma postura arrogante, né? Pelo menos, visualmente falando, né? Havia uma certa arrogância por parte dos mestres de Israel. Jesus quebrou esse protocolo, né? Quando ele, cingido de uma toalha, lavou os pés daqueles que são discípulos. Ele é o mestre, né? Os próprios discípulos acharam absurdo, né? Porque não fazia parte da cultura. Verdade. Bom, já que você já começou a falar sobre essa questão da humildade, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes, claro que as vestes... Vamos falar assim... De mestre. As primeiras vestes, as vestes de mestre, né? E tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água na bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável o mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. Que maravilha! Eu me lembrei de um negócio... Claro, que Jesus é um mestre incomparável. Não se compara, não tem ninguém que se equipara ou que se compara a Jesus. Mas no Japão tem uma cultura que o único que não se curva ao imperador é o professor, é o mestre. E esse professor não encurva ao imperador porque todos reconhecem que para ser o imperador precisou passar pelas mãos do professor. Olha que legal essa cultura. Bacana, né? E as escolas, eu li esse documentário há pouco tempo, as escolas no Japão, todas as crianças são ensinadas, inclusive ajudar na faxina do banheiro, ajudar na faxina da escola, exatamente para a soberba não entrar no coração deles. E olha que cultura de primeiro mundo tem no Japão. E a arrogância soberba é um pecado que é muito sedutor, né? Muito. Às vezes você não precisa ter muita coisa para ser arrogante, para ser soberba. Então, aprendendo desde cedo, quanto antes melhor, aprender a lidar com isso, aprender a ser humilde de fato, agir com humildade, se reconhecer não maior e não menor do que ninguém, se reconhecer um humano como outros humanos entre outros humanos. Isso é o básico da convivência, né? Verdade. Se falando em humildade, eu tenho um amigo, ele sempre falava isso, quando ele percebia que alguém queria pisar nos outros. Ele falava assim, aí, o camarada coloca uma estrelinha no carro que se reje, sobe numa tampinha de Coca-Cola, acha que já é o xerife. E a gente vê esse exemplo contrário na vida de Jesus. Pensa um mestre por excelência, Deus, se fez carne e habitou entre nós, e despice das suas vestes de mestre, colocar uma toalha sobre o ombro, lavar os pés de homens leigos e depois enxugar e dar o maior exemplo de humildade. Não é qualquer mestre que faz isso não, tá? É por isso que as multidões, no final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, as multidões reconhecem a diferença, né? Do mestre da Galileia para os outros mestres. Esse aqui ensina como quem tem autoridade, ensina com autoridade. Ele ensina não só com discurso, ele não fala só aos ouvidos, ele fala aos olhos, fala ao coração. Beleza. E João 6, suas palavras são diferentes porque tem espírito e vida. Por que tem espírito e vida? Porque ele vive o que fala. As palavras têm vida quando saem da boca dele. Porque saem de alguém que vive o que está falando. Faz uma diferença muito grande. A teologia católica, a tradição católica, tem uma figura, diz que é o Echeomo, né? Há uma ideia, né? Que quando olham para o Cristo falando, ele não fala nada que ele não faça. Quando olha para o João Batista pregando humildade, consegue ver nas vestes dele alguém humilde, nas atitudes dele alguém humilde. É diferente. Então, o homem condiz com o discurso que sai da boca dele, né? A vida do homem condiz com o discurso do homem, né? Ainda falando de humildade, professor, acredito que você já está lá, se você já não tiver terminada a leitura desse livro, mas eu me prendi nas primeiras páginas ainda, porque, exatamente pelo fato da profundidade disso aí, Tomás de Kempis, quando fala da imitação de Cristo, isso é maravilhoso. Fino. Muito bom, né? Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já, e nós estamos falando da lição extraordinária. Não saia daí. Já já estaremos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Não, mas, mas. Olá queridos, estamos de volta, esse é o seu ADEC TV E nós estamos hoje no quadro de lições bíblicas Estamos estudando a lição de número 10 O Ministério de Mestre ou Doutor Falamos aí no primeiro capítulo E no bloco anterior, Jesus o Mestre por Excelência Professor, é por isso que Paulo falou Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus Muito certa essa frase, né? É, alguém que vive mirando os passos de Jesus um a um Tem essa autoridade para falar, pode me seguir também Porque eu só piso onde ele pisa, né? Seguir o Mestre não é fácil não, tá? Seguir o Mestre não é fácil não Bom, professor, nós vamos falar no capítulo 2 O ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século Bom, nós já falamos no primeiro aqui Demos aí, falamos do maior exemplo de Mestre Isso aí é indiscutível Eu acho que ficou bem claro esse ponto aqui Que nós citamos Jesus Não tem ninguém que se compara a ele, né? É, Jesus é um paradigma excelente de todas as virtudes possíveis, né? A gente falar de pastor, ele é paradigma Se a gente falar de doutor, de mestre, ele é paradigma também Se a gente falar de vida cristã como um todo Ele é o nosso maior referencial em qualquer assunto É o norte, né? É tudo, na verdade Bom, três pontos também Uma ordem de Jesus, que é o ponto primeiro Depois, a doutrina dos apóstolos e o ensinamento persistente Ponto 1 Antes de ascender aos céus, de modo solene Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações Aguardar todas as coisas que ele tinha ordenado O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos No cuidado de cumprir a determinação de Jesus Após a descida do Espírito Santo O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra O Senhor Jesus, através do Espírito Santo Doutou alguns dos seus servos com dom ministerial de mestre ou doutor Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual Pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar Que espetacular esse subtópico primeiro aqui Temos a responsabilidade de ensinar, mas antes de ensinar tem que aprender O Cortella nas suas reflexões filosóficas lá Ele fala que todo bom ensinante é primeiro um bom aprendente Então isso é verdade demais da conta Não dá para ensinar nada direito se você não aprendeu direito Você vai falar, falar, falar e não vai produzir mudança nenhuma Não vai produzir entendimento daquilo que você está falando Quando você entende, aí você consegue traduzir, passar de uma forma clara Para qualquer um entender Eu tinha um professor lá na faculdade Que ele falava o seguinte Se a gente não conseguir explicar um projeto complexo para uma criança de 6 anos Não está pronto para fazer nada E isso marcou, porque a função do mestre é exatamente essa Pegar algo complexo e estrinchar aquilo ali de forma que todos entendam Foi exatamente o que Jesus falou na sua hora Pega o que eu estou ensinando a vocês e passem isso a outras pessoas Eles a guardar tudo Foi uma ordenança, né? Exatamente E de por todo mundo ensinai Pregar o evangelho a todas as nações ensinando a guardar o que ele falou Então, e guardar aí é obedecer, né? Na maior parte das vezes onde essa palavra aparece, guardar Na Bíblia está relacionado a obedecer algo que ouviu e entendeu Então, isso é a vida evangélica Você ouve a palavra, ela produz fé quando você entende E você passa a andar de acordo com aquilo que você entendeu Então, é... É a vida do cristão é... Muito bom isso, né? É ensino a aprendizagem, né? Muito bom Então, ele mandou e tem um conteúdo esse aprendizado, né? As palavras que ele tem dito Esse é o conteúdo Por isso, professor, que eu quero levantar uma questão aqui Você falou aí em guardar Eu vou falar desse ensinai Isso está no imperativo de ensinar Ou seja, isso é um trabalho que começou e está acontecendo ainda Ele não finalizou Por que eu estou levantando essa questão? Porque isso demanda de tempo Não se forma um mestre da noite para o dia É... O mundo passa por muitas transformações E hoje, com uma velocidade dez vezes maior do que antes, né? Então, é... No campo das ciências, né? No campo da filosofia, né? Tudo, tudo avança muito rapidamente no campo do conhecimento E o mestre levantado por Deus, ele deve estar em dia com esse avanço todo Porque a sociedade, ela se molda de acordo com essas mudanças A sociedade vai de acordo com essas mudanças da ciência Da cultura E o mestre tem que traduzir isso, né? De forma adequada com o que diz a palavra Ele tem que entender o que diz a escritura Isso envolve uma série de coisas, né? Uma ciência muito complexa, né? A ciência da hermenêutica, né? Estudar o texto, da exegese E cultural também, entender a cultura da época Para, assim, traduzir aquele texto para essa realidade Adequar a prática daquilo nessa cultura Então, não é algo simples Exige uma certa dedicação É, só para quem tem caso Os nossos amigos aí que nos acompanham Só para ter uma ideia Um curso de teologia hoje Até aproveito para falar do IBAFEC Tá? Não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum Quem ainda não fez inscrição Tá aí Tá a tempo, tá? Procura aí na nossa secretaria E tem todas as informações Só para ter ideia O curso básico se estuda 15 disciplinas Então, assim Nós estamos falando de um curso básico Depois tem um curso médio Tem um médio avançado Olha o tempo No mínimo No mínimo Vamos falar aí 4 anos 4, 5 anos Isso eu estou falando em uma introdução Depois você tem que acompanhar De uma série de livros É só olhar aqui A nossa retaguarda que vai ver Essa aqui é uma pequena demonstração Então, assim Se for olhar quantos livros Um bom mestre Eu lembro do pastor Divaldo Que escreveu aí Pelo menos Ah, que eu lembro aí Uns 15 livros ou mais Foi bem mais Mas ele falou para escrever 15 livros E já leu mais de 3 mil É, craque em escatologia Não é? Então, olha para você ver Quanto tempo que ele estuda escatologia? Quanto tempo? É É A gente arrisca em falar alguma coisa de escatologia Eu praticamente estudo escatologia desde 99 É Eu já nem arrisco Entendeu? Então, assim Não, é minha praia Porque são coisas, assim, que Precisa de debruçar Isso não é da noite para o dia Né Então, quando a gente fala Dessa questão dessa ordem de Jesus Isso tem uma complexidade aí Entre ensinar e guardar Que demanda tempo Isso não é Não é assim Igual Matrix, né Baixou Baixou um drive lá Pronto, agora já sou nesta Não é assim Já sei pilotar um helicóptero Não é Não é assim É Professor, vamos lá Doutrina dos apóstolos O texto de Atos 2, 42 Informa-nos que Os primeiros convertidos Perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão E no partir do pão E nas orações Além disso, acrescenta Que em cada alma Havia temor E muitas maravilhas E sinais Se faziam pelos apóstolos Doutrina dos apóstolos Aqui Aqui referida Trata-se do conjunto De ensinos De Cristo Ministrados por eles De forma constante E eficaz Para o crescimento Integral dos novos crentes Eu vou até te falar De forma invariável, né Aprenderam de Cristo E ensinaram a igreja Pois nós já estamos sofrendo Algumas mutações Nesses ensinos, né É o maior pregador Que a igreja já teve Depois de Cristo Ele falou Ele falou que Eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Então O Senhor falou com ele Isso, isso, isso Ele passou do jeito Que recebeu Ele ensinou do jeito Que ele ouviu de Cristo E isso Isso é Isso é o ministério De mestre E de doutor Bom, deixa eu voltar Num texto aqui No Antigo Testamento Que vai ilustrar direitinho Isso que você acabou de falar Aconteceu isso no Antigo Testamento Claro Nós temos inúmeros mestres No Antigo Testamento Vou falar de um deles Por excelência Também, Moisés Moisés recebeu A orientação do Senhor Na construção de todo o tabernáculo As medidas Os utensílios O tipo de material O tipo de material Tudo, tudo, tudo Cor Ele recebeu aquilo Num monte Deus ungiu Dois homens Lá no meio da raial Você já citou ele aqui Várias vezes Desaléu, né Não é? Deus revestiu Esses homens De sabedoria De conhecimento De, vamos falar assim De sabedoria mesmo De Deus E eles Moisés passou A visão Fidedigna Do jeito que ele tinha recebido Interessante Quando a gente vê Lá no final Da construção Que eles Lá no final do êxodo Que eles apresentam Para Moisés Toda a obra Do tabernáculo É como se Moisés Estivesse Revivendo aquela visão Que Deus deu para ele Lá no monte Falou assim Puxa vida Eu não desenhei Eu não fiz um desenho Para ele mostrar na planta Eu simplesmente Passei aquilo que Deus Me orientou Que passasse Eu falei para eles Eles fizeram Idêntico a visão Que Deus mostrou no monte É O mesmo espírito Que passou para Moisés Passou a eles Capacitou a eles A fazer As artes E tudo mais Esse é o segmento Da doutrina Que nós precisamos Manter de forma invariável O que nós aprendemos De Cristo Que também foi ensinado Pelos apóstolos A palavra de Deus Será que é uma verdade Nua e crua Que nós estamos ouvindo hoje Isso assusta a gente Professor Pois é Num desses Desses cultos nossos Eu lembrei de um episódio E acabei falando Foi por testemunha falsa Que julgaram Jesus E depois mataram E a testemunha falsa Quando você vai ver As palavras Que eles disseram Que Jesus falou Jesus realmente Falou aquilo Exatamente Eu vou destruir Esse templo E vou reconstruir Em três dias Mas como é que O evangelista Chama de testemunha falsa Se Jesus falou Aquilo mesmo É porque eles Tomaram as palavras Num sentido Diferente Do que Jesus falou Jesus estava falando Do seu corpo O templo ali Era o próprio corpo dele Que seria morto E no terceiro dia Ressuscitaria Reconstruirei No terceiro dia Então ele falou Nesse sentido O sentido Que eles trouxeram lá Denotava uma rebelião Contra Roma Contra a religião judaica Um anarquismo Da parte de Jesus É esquisito ver isso Em Jesus Mas tem gente que vê Infelizmente Tem gente que vê Esse não era o sentido Que Jesus falou Jesus falou aquilo Então eram As palavras de Jesus Mas como eles tomaram Num sentido diferente Aí não foram Não é mais palavra de Jesus Porque eles deram Um outro sentido Verdade E quantos mestres Fazem isso hoje Quantos falsos mestres Quantos de nós Não temos amontoado Para nós Mestres Segundo os nossos Próprios desejos Verdade Então é preciso Que as palavras de Deus Sejam tomadas No sentido Que Deus as diz Verdade Para que sejam Palavras de Deus Então é A gente vê muito Isso hoje A gente vê Muita gente falando Deus disse Assim diz o Senhor E você vai ver Não tem nada a ver Com a palavra de Deus De fato Eles estão falando Num outro sentido Que não é aquele Que Deus disse É bom lembrar Que um texto Fora do contexto Se torna um pretexto Isso é perigoso Vira heresia Fácil, fácil Fácil, fácil Por isso a gente tem Um monte Ou tentação do diabo Não é? Foi o que aconteceu Com o próprio Jesus Pegou um texto Fora de um contexto E queria fazer Uma aplicação Que tinha nada a ver Com o contexto Que realmente estava escrito A nossa imaginação É assim também A gente pode pegar A palavra de Deus E imaginar uma coisa Falar que Deus disse Agora vamos dar um exemplo Do maior mestre Jesus Aplicando um texto Dentro do contexto Que foi escrito Salmo 22 Quando ele estava pendurado Na cruz Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Está lá escrito Mil anos antes Um outro texto Que o próprio evangelista Filipe aplicou também Ao Eunuco Isaías 53 Texto dentro do contexto Olha que mestre Por excelência Então tem vários exemplos Aí Ensinamento persistente Os primeiros mestres Das escrituras Foram os integrantes Do colégio apostólico A igreja A igreja começou Nas casas Onde o ensino Era ministrado Para pequenos grupos Nos lares Aí entra O termo Homilética Homilha Falar entre família Falando aos anciãos De Éfeso O apóstolo Paulo Mostrou-se Como o verdadeiro mestre Que ensinava Publicamente Pelas casas Testificando Tanto aos judeus Quanto aos gregos A conversão a Deus E a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Interessante professor Fechando esse capítulo 2 Aqui já quase que Partindo para o finalzinho Que esse ensinamento Era persistente Redundante Repetitivo E é o que precisa ser Interessante Que identificou-se No discurso de Paulo Que ele era convertido Sim Identificou-se Que o seu discurso Era palavra de Deus mesmo Identificou-se Que ele tinha fé em Jesus Está tudo isso aí Em Atos 20 Muito legal Muito legal Isso é que é interessante É preciso identificar isso No mestre É preciso olhar Para os nossos mestres E identificar essas coisas É convertido Suas palavras Ainda que Vieram Estão escritos lá Na palavra de Deus O que ele está falando Ele está falando Reproduzindo Pela fala No sentido que Deus disse Sua vida condiz Com o que ele está falando Então tudo isso Deve ser identificado Na pessoa Do mestre Principalmente Nesse mundo De ideologia Que nós estamos vivendo Cheio de farsa Cheio de engano Por isso Os dons espirituais Voltam a falar Do discernimento de espírito É muito necessário Para uma hora dessa Muita gente Históricas literária Da bíblia Aplicando-os Como é necessário Deus concedeu A igreja mestres E é preciso Que ela invista Neles também Isso aqui é muito importante Professor Por exemplo A gente fala nisso direto Quantos livros Que são lidos Quantos materiais São escritos Quantas horas E mais horas De estudo Não é simplesmente Chegar aqui Ler uma lição E passar Isso eu estou falando De nós Que agora aqui Não é nem questão De mestre Eu estou falando De uma simples lição De uma lição De algo Vamos falar assim Que vai repercutir Na vida de alguém Mas agora Imagina um estudo detalhado Pegar um texto Esmiuçar aquilo ali Precisa haver uma dedicação Um investimento Assim pesado Em cima disso aí Possivelmente Pelo que a gente percebe Tem pessoas Que são professores De escola dominical Que nos assistem Sim A gente já ouviu isso De alguém Pela rua E tal Então São mestres Estão ensinando A igreja de Deus Quando Quando o apóstolo Paulo Falou que deve haver Dedicação ao ensino Ele está dizendo Que a dedicação Para ensinar Deve ser a mesma Para aprender E ele diz isso Não só em palavras Mas com a própria vida Ele estava sempre falando Traz para mim os livros Traz os pergaminhos E já não estava tão novo Mais na época dessa Pois E é o apóstolo Paulo É o filósofo da igreja O maior deles Então É o Salomão Do novo testamento Alguém dá essa Essa nomenclatura Agostinho Mas olha Agostinho Olha Paulo A discrepância Então Em termos de conhecimento Sim Mas Paulo tem esse conhecimento Todo e quer os livros Quer os pergaminhos O que tem nesses livros Nesses pergaminhos Conhecimento Que ele não tem ainda Ou conhecimento Que ele tem Mas precisa ser aprimorado Porque senão Como que ele vai ensinar Verdade Então Essa Essa dedicação Ela faz parte E Professores que nos assistem A gente sabe que não fica só nisso O subsídio vai muito mais além Do que as aulas Que a gente vê no Youtube No próprio site da CPAD Nos livros que a CPAD disponibiliza Nós temos outras fontes de conhecimento Que são buscadas Porque Deve haver uma dedicação Quando a gente está ensinando A igreja de Deus Não pode fazer isso De qualquer forma Pode não Deve haver uma dedicação Você pretende ser mestre Quem está assistindo a gente Tem essa pretensão De ser um mestre na igreja Sente que é chamado para isso A primeira coisa que tem que estar no coração É sede de livro Verdade Primeiro a sede pela escritura Entender o que está escrito ali Verdade Curiosidade pelos originais Um pouco de hebraico Um pouco de grego Não dói É preciso É necessário para entender O português que está aqui Nas traduções Nos explica O hebraico que está lá nos manuscritos Nos revela Muito bom Então é preciso Cavar mais fundo O mestre não pode ficar na superfície Tem que aprofundar Ele tem que cavar mais fundo Deixa eu falar assim Assim rapidamente Porque nós vamos finalizar Aqui nos três últimos tópicos Aqui nos dois Hoje mesmo A gente estava conversando Entre alguns pastores Aqui Toma um café Conversando Um deles falou assim Rapaz eu li um negócio No livro do Salmo Impressionante Estava lendo lá O livro do Salmo Um livro paralelo Ao livro do Salmo Ele aprendeu um negócio No Salmo 23 E ele falou o seguinte Olha O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Aí eu fui pesquisar o original O hebraico mesmo Olha como que está no hebraico Uma forma reveladora Tenho tudo o que eu preciso O Senhor é o meu pastor O que me falta Se Ele é o meu pastor O que me falta Olha como que é diferente É que ele As pregações Que a gente ouve hoje Os ensinos Vão no sentido De que Cristo É a cereja do bolo Eu trago filosofia Cultura Não sei o que Não sei o que Não sei o que E coloco Cristo Em algum lugar Com um certo destaque Cereja do bolo Sim Paul Washer Usa essa figura Inclusive Difícil Ele não fala com essas palavras Mas eu já vi ele usando Essa figura Da cereja do bolo Acontece que Na realidade Cristo não é a cereja do bolo Ele é tudo O Senhor falou aqui No começo Da nossa lição Ele é tudo O que nós temos É tudo o que deve ser ensinado É Ele É sobre Ele Então É uma imersão em Cristo O ensino deve ter essa premissa Professor E nós finalizando aqui Falando o seguinte Requisito necessário Ao mestrado Primeiro Ser salvo por Cristo Segundo Ter o hábito de ler Terceiro Um preparo intelectual E finalizando Um coração em chamas Ou seja Um aprendizado Só pode ser considerado Um aprendizado Quando ele transmite Quando ele ensina alguém Por isso a necessidade Do discipulado É Coração tem que arder por isso Não é? É Queridos Chegamos ao final Da nossa lição Queremos te agradecer Pela companhia Mantenha-se informado Através dos nossos canais E nos vemos Na próxima semana Se Deus quiser Forte abraço E até lá Tchau 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 Tchau